Hoje nós terminamos a leitura da segunda carta de São Pedro, que só tem três capítulos. A liturgia escolheu apresentar-nos assim a segunda carta de São Pedro, porque o segundo capítulo é muito parecido, quase idêntico à carta a Judas, aliás, à carta de Judas, de São Judas Tadeu. E, portanto, para não gerar uma espécie de duplicidade, nós pulamos todo o capítulo segundo. No capítulo terceiro, São Pedro fala sobre o fim do mundo. E ele diz, Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas procuro despertar a sinceridade de vossa mente por meio de recordações. Lembrai-vos das palavras preditas pelos santos profetas, bem como do preceito do Senhor e Salvador, a voz transmitido pelos apóstolos. Antes de mais nada, deveis saber que nos últimos dias aparecerão zombadores esbanjando zombarias e andando ao sabor de suas paixões. Eles dizem, onde ficou a promessa da sua vinda? Desde a morte de nossos pais, tudo permanece como no princípio da criação. De propósito, desconhecem que desde antigamente existia o céu e que a palavra de Deus fez surgir da água à terra e por meio da água. E que pelos mesmos elementos, o mundo de então pereceu afogado pela água. Pela mesma palavra, o céu e a terra de hoje são conservados, reservados ao fogo para o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Ou seja, São Pedro parte daquela cosmologia antiga que tinha a abóboda celeste no céu, sobre a qual estavam as águas de cima. Havia a terra e, por baixo, as águas, as águas de baixo. E o livro do Gênesis diz que, quando Deus criou o céu e a terra, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e Deus disse, haja luz e depois surja um elemento seco, a terra seca sobre a terra, sobre as águas, retirada de dentro das águas. Ou seja, São Pedro está utilizando exatamente a mesma expressão expressão do livro do Gênesis, porém, com uma ressalva. Ele diz que a criação está sendo reservada para o fogo. Ora, ele retoma o tema e diz, ora, uma coisa não podeis desconhecer, amados, para o senhor, um dia como mil anos, mil anos como um dia. O senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário, quer que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ele está dizendo que a volta do senhor, o juízo final, ainda não chegou, porque a paciência de Deus, eu queria que chamem de longanimidade. A palavra grega é macrotimia, que significa isso, ter uma espécie de desejo largo, de ter uma grandeza de alma, uma grandeza de desejo. Deus tem essa disposição na sua vontade, uma largueza, uma generosidade. Mas ele diz, o dia do senhor virá como um ladrão, e então os céus acabarão com um estrondo espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com todas as obras que nelas se encontrarem. Ou seja, fala de um fogo do juízo que vai dissolver tudo. É muito interessante que, hoje, os astrônomos dizem que a Terra, como todos os demais planetas, orbita em torno do Sol, mas que o Sol um dia vai explodir. E quando isso acontecer, tudo vai acabar pelo fogo. Se é deste modo que tudo vai desintegrar-se, qual não deve ser o vosso empenho numa vida santa e piedosa, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus? Então, os céus em chama vão se derreter, e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra nos quais habitará a justiça. Para nós, isso tem que ficar muito claro. Por quê? Veja, às vezes, nós podemos entender errado certas preocupações contemporâneas. Por exemplo, ecologia. Parece que o pior mal do mundo é o mal ecológico. Então, nós temos que combater os efeitos do aquecimento global. Bom, mais aquecimento global do que esse aqui do dia do Senhor não vai existir. Isso aqui vai ser o derretimento global. Tudo vai pegar fogo. Sem pena nem dó, Deus vai destruir tudo, vai se reduzir a um punhado de cinzas. Por isso, Jesus diz que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Nossa alma não vai acabar jamais. A alma de uma única pessoa vale mais do que o planeta inteiro. porque o planeta vai ser consumido pelo fogo. Isso é inquestionável, até do ponto de vista da ciência. Isso vai acontecer. Ah, então, eu estou dizendo que nós não temos que cuidar da criação. Temos que cuidar da criação. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas não cuida da sua alma, não, para ver se você não vai para o inferno. Não cuida da sua alma recebendo os sacramentos, praticando a lei de Deus, praticando a oração, conservando a pureza da fé católica. Você pode ser o maior ecologista do mundo e vai para o quinto dos infernos, porque não é a tua bondade natural que salva a sua alma. É a graça de Jesus Cristo. A missão da igreja é levar os homens para a eternidade. Nós não podemos salvar o planeta, isso não está no nosso alcance, nem no nosso escopo, nem na nossa finalidade, mas o Evangelho salva almas. Almas imortais. Almas que precisam dos novos céus e da nova terra. Quer dizer, quando tudo estiver para explodir, vão estar os ecologistas gritando no meio da rua, abaixo o aquecimento global. E a sua alma, meu filho, para onde vai? Isso é o que está na Escritura. Por isso, São Pedro diz, amados, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Depois ele diz, aqui a leitura de hoje pula esse trecho em que ele fala de São Paulo. Ele diz que isso já vos escreveu, nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele trata disso também em todas as suas cartas, se bem que nelas se encontram algumas coisas difíceis, que pessoas sem instrução e vacilantes deformam para a sua própria perdição. O mesmo fazem com as outras escrituras. Isso é muito bonito, porque São Pedro já está reconhecendo as cartas de São Paulo como escritura sagrada. E já está dizendo que estão interpretando errado as palavras das cartas de São Paulo, lembrando que ele já tinha dito antes, no final do capítulo 1º, deveis saber antes de tudo que nenhuma profecia da escritura é de interpretação pessoal, visto que jamais uma profecia foi proferida por vontade humana. Ao contrário, foi sob o impulso do Espírito Santo que alguns falaram da parte de Deus. E aí começa o capítulo 2, no qual ele desce o pau nos falsos mestres. Isso é muito importante, porque o luteranino criou essa doutrina do livre exame, o livre exame das escrituras. Mas as escrituras são contra o livre exame. Elas mesmas não aceitam que elas sejam interpretadas de modo pessoal, e São Pedro aqui já está denunciando que no tempo dele já tinha gente distorcendo o sentido das cartas de São Paulo. Aliás, a reforma protestante não foi outra coisa senão isso, interpretar de maneira errada a salvação pela fé, tal como apresentado para o São Paulo na carta aos gáratas, na carta aos romanos e também na carta aos efésios. Ora, portanto, vejam, São Pedro está como que nos acordando. Entendam que Deus está usando de paciência, Ele está usando de longanimidade para a salvação. Mas a paciência dele vai acabar. No sentido de que vai chegar a hora do juízo. e tudo vai ser posto sobre pratos limpos. Portanto, e assim conclui, sabendo disso com antecedência, tomar cuidado. Não suceda que levados pelo erro desses ímpios, percais vossa própria firmeza. Ou seja, os ímpios, aqui, um pouco antes, São Pedro diz, olha, como entre o povo houve falsos profetas, também entre vós há falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente heresias perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. Mais abaixo, ele diz, atrevidos e presunçosos, não receiam blasfemar contra os seres gloriosos, enquanto os anjos, superiores em força e poder, não proferem contra eles, perante o senhor, o julgamento da blasfêmia. Como animais irracionais, por natureza destinados à captura e à ruína, estes que blasfemam contra os que não conhecem, vão apodrecer na sua própria corrupção. Receberão, assim, a contragosto apaga da sua injustiça, fazendo excesso o seu prazer em meio-dia. Escandalosos e imundos, entregam-se a seus bons prazeres quando se banqueteiam convosco. Estão sempre espreitando algum adultério, insaciáveis no pecar, seduzem aqueles que são inconstantes, têm o coração excitado na avareza, são destinados à maldição. Veja que palavras fortes São Pedro emprega. E aqui se parece muito, muitíssimo mesmo com a carta de São Judas Tadeu. Ou seja, quando nós olhamos para a decadência moral, todos nós podemos perder a firmeza. Diz assim, eu estou aqui obedecendo a Deus, tomando na cabeça todo dia, o tempo todo sendo mordido por Satanás, enquanto o ímpio está lá, se refestelando no pecado, se espreguiçando no leito da infidelidade, e eu aqui, eu acho que eu vou ceder. eu acho que eu vou abrir a minha resistência. Pois é, São Pedro diz, cuidado, não suceda que levados pelo erro desses ímpios percais vossa própria firmeza. nós não podemos perder a nossa firmeza em Cristo. Antes, procurar crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e crescer no conhecimento de Cristo. Crescer na graça é crescer na santidade, ou seja, a vida de Deus se tornar mais, 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 mais intensa em mim. E como é que eu consigo isso? Crescendo no conhecimento de Cristo, ou seja, na vida de oração ganhando intimidade com o Senhor, intimidade com a ação generosa da sua graça. Se nós, ao invés de decairmos da nossa firmeza, nos agarrarmos a Cristo para crescer em graça, nós não vamos temer o dia do juízo, porque o Senhor nos encontrará em Cristo, sob a sombra da cruz e não à margem de quem ele é. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, e que essas palavras da segunda carta de São Pedro possam queimar em nosso coração. e queimar